meu deus do seu tarararam oi gente tudo bom com vocês meu nome é olga e sou rossinha que estuda português e hoje a gente tem super especial um vídeo super único e curioso vocês sabem que agora eu estou na rússia cheguei para visitar minha família meus amigos e resolver algumas coisas como os documentos e claro que não poderia faltar 100 presentes do brasil isso mesmo nesse vídeo você vai ver o que eu trouxe do brasil para a rússia o que meus amigos pediram o que eles queriam receber do brasil ou o que eu trouxe para eles como presente do brasil algumas coisas que simplesmente não existem na rússia ou pode ser existem mas custam 20 ou 30 vezes mais caros do que no brasil são caras pra capeta então antes de começar inscreva-se no meu canal ative o sininho e já capricha no likezinho porque agora você vai ver coisas super curiosas com certeza sobre algumas coisas que eu vou mostrar agora vocês vai me falar nos comentários porque você trouxe isso não vale a pena quem tem interesse para isso mas pode ser para vocês não tem interesse mas aqui na rússia as pessoas queria muito eles me pediram então eu vou começar com uma coisa que todo mundo acha que gosta e uma minha amiga pediu muito e uma coisa super simples mas mais linda do mundo minha bandeira brasileira eu já trouxe várias bandeiras ou cangas com bandeira brasileira para os amigos na rússia eu mandei e mais uma amiga pediu e é claro que eu achei trouxe porque a bandeira é tão lindo né gente todo mundo tem interesse para ter uma mil gol mil gol mil gol mil gol vamos ir para alguma coisa que a gente pode comer ai não se surpreende por favor me prometa que você não vai me surpreender eu trouxe pipoca não na rússia existe pipoca mas aqui pipoca um pouco sem graça e sem sabores ela é só salgada ou com queijo e para nós para os russos não existe essa ideia que pipoca pode ser com tão diferentes sabores como no brasil eu trouxe pipoca com cacada sabor massa de amor mais cacada caramela essa minha preferida na verdade e com chocolate que eles ao menos vai saber o que que é isso na verdade tinha mais a gente já caiu em alguns aliás nenhuma marca desse vídeo nem pagou nenhum centavo então o que eu vou mostrar agora é só porque tem perto da minha casa e eu comprei próxima coisa também para a câmera uma minha amiga que ama o brasil já visitou várias vezes ela sempre me pede a mesma coisa para trazer sabe o que é? uma tapioca agora ela é louca sobre café da manhã brasileira no estilo com tapioca então ela me sempre pede e eu trouxe para ela também tapioca outras minhas amigas e amiguinhas pediram alguma coisa doce do brasil que não tem nada a ver com coisas na rússia que a gente nunca comi e primeira coisa que chegou na minha cabeça que eu posso trazer do brasil e vai sobreviver no avião né nesse tempo muito é paçoca claro que é paçoca porque sim a gente tem amêndoas na rússia mas a gente não tem doces com amêndoas paçoca eu acho que esse vai ser super único para eles eu já dividi outra caixa com uma amiga ela amou outras doces do brasil e claro que nossa clássica 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 uma caixa de garoto não pode né ir para algumas gringas sem caixa de garoto e agora a gente vai ter assunto super sério com vocês permite não chamar de mim louca nos comentários quando eu abro uma caixa de garoto primeira coisa que eu como imediatamente qual balas o que você acha? crocante eu não consigo viver sem esses menininhos pequenininhos essa é a minha preferida eles estão no meu coração moram agora mas meus amigos brasileiros me explicaram que essa bala menos favorita de todos que ninguém gosta crocante e que isso é estranho eu não vou ficar ofendida então ninguém vai comer crocante e vai sobrar mais para mim e você fala nos comentários qual a sua preferida tá bom? eu estou super curiosa outra coisa não pode comer e super caro na Rússia lembra naquele vídeo quando eu comparei os preços no Brasil e na Rússia eu falei já sobre isso é óleo de coco que os russos amam muito mas realmente caro custa muito meu Deus olha como é líquido quer calor de novo para capeta olha aqui outra coisa tem conexão com cultura brasileira uma minha amiga está aprendendo português agora e ela estava sonhando para ganhar algum livro e ela me pediu exatamente livro do Paulo Coelho que chama O Alquimista eu comprei o mesmo livro que ela me pediu ela já lia em russo agora ela quer ler em português para melhorar o nível de português dela legal eu achei super linda essa edição é coisa super única para um russo para ter possibilidade para ler na língua original mesma coisa aconteceu comigo quando um amigo brasileiro pediu algum livro do Dostoevsky também em original em russo qual outro livro famoso do Brasil você poderia dar ou recomendar de dar como um presente para algum gringo divide a sua opinião nos comentários outra coisa super óbvia que todo mundo queria do Brasil e eu trouxe as frutas brasileiras claro que é uma coisinha super famosa vocês lembram os preços para limão na Rússia que eu falei naquele vídeo meu Deus do céu claro que eu trouxe alguns na verdade como aqui é calor para caramba as frutas não se bebem muito tempo esses são os últimos a gente já comi manga a gente já comi abacate esse é o último eles já também um pouco cansado do clima na Rússia também tinha a Timóia a gente já comi e vou voltar esses amigos para a geladeira próxima coisa também não pode comer e super curiosa vai ser para vocês uma minha amiga gosta as coisas de cosmética e ela me pediu algum sabão shampoo alguma coisa com algum cheiro do Brasil que não existe na Rússia algumas ervas algumas flores e eu escolhi para ela ligando sabões sabões como caipim santo esse cheiro me lembra muito o Brasil porque não tem nada coisas como esse cheiro aqui na Rússia e tudo super natural aquele produto vingano eu acho que ela vai gostar porque isso é exótico super curioso e tem toque do Brasil que você não consegue ganhar aqui na Rússia próxima coisa minha mãe pediu alguma coisa simples que os brasileiros comem no dia a dia porque eu já falei que a nossa alimentação é bem diferente e alguma coisa que vai sobreviver na real e me lembra sempre café da manhã no Brasil é um gostoso e legal requeijão na aquela copo de vidro para salvar esse copo no futuro e usar na Rússia tem queijos mas naquele jeito com o requeijão não tem nada a ver e eu gosto muito eu trouxe e eu acho que vai ser super interessante tem algum café da manhã no estilo brasileiro eu sei que tem várias mas eu escolhi tradicional que tipo super básico super simples para saber exatamente sabor normal né original outra coisa que não pode faltar se você está indo do Brasil para algum outro país para seus amigos é cofé brasileiro é claro vamos falar coisa principal que eu sou não especialista de café eu não sei como escolher eu não sei quase nada na verdade eu acho que eu escolhi isso só porque aqui tem a palavra Amazônia e eu sei que os russos um pouco loucas e sonham muito sobre Amazônia e eu estava pensando que humm Amazônia café e juntos no mesmo lugar uma coisa boa mas vocês podem falar nos comentários que tipo algum outro café pode ser vocês recomendam ou algum outro jeito trazer ou sei vou mandar uma caixa com presentes do Brasil para a Rússia pode ser algum outro café melhor eu não sei mas as pessoas me recomendaram isso e a palavra Amazônia me atraiu então por enquanto eu escolhi isso porque provavelmente vocês podem imaginar a fama do café brasileiro na Rússia especialmente depois do que novelas brasileiras chegaram na Rússia lembra aquele vídeo sobre escravo Isaura né ninguém quer nenhum outro café só café brasileiro eu quero café brasileiro dá pra mim dois traga pra mim café brasileiro onde a gente pode comprar café brasileiro na verdade sim eu lembro que alguém até falou não volta do Brasil sem café por favor então sim a fama é super grande e quando você vai viajar fora com certeza as pessoas vão amar e eles vão gostar muito em receber de você do Brasil as coisas né como café especialmente próxima coisa eu não posso mostrar porque eu já dei mas vou explicar rapidinho que é um parfume do Brasil uma minha tia essa loca sobre parfumes e como no Brasil tem tantas marcas locais com cheiros das flores locais eu estava pensando que uma ótima coisa ótima ideia alguma marca bem famosa no Brasil não vou falar o nome agora mas vocês provavelmente sabem na final lá bom já está usado e tudo totalmente azul com balinhas brancas outra coisa também é possível achar na Rússia mas por preço de alguma casa inteira ou o que isso é famoso sagrado palo santo sabe né aquela coisa que está super na moda agora alguma coisa para espiritismo para eu até não sei como explicar direitinho para queimar na sua casa para fazer alguma coisa como espíritos mal tipo fazer eles sair e essa árvore tem algum cheiro super específico e preciso confessar que isso é verdade o cheiro possível sentir bem forte ele tem alguma conexão também com yoga com aquela vida saudável e as pessoas super gostam agora na Rússia e na Europa em geral na moda total é claro que aqui é caro para caramba aqui não tem essa árvore agora eu queria mostrar para vocês a única coisa que eu trouxe é uma nova brasileira eu comprei no Brasil uma nova brasileira e eu comprei no Brasil primeiro mês da minha vida e queria mostrar para meus amigos pisco do Peru a bebida alcohólica peruana só esses dois pequenininhos grafinhas como suveniros sim, a única coisa que é nova brasileira nessa lista e como a gente começou a falar de álcool vamos retirar minores da sala e agora bora para os presentes do Brasil que meus amigos mais esperavam provavelmente podemos começar com essa coisa que eu não abri ainda vou ver com vocês agora o meu amigo tem coleção dos copos com nomes de cervejas e esse copo que eu achei na internet eu escolhi pedi para casa e ele é bem elegante bem legal né eu acho que ele vai amar espero que ele não vai ver esse vídeo antes 430 mililitros mas parece bem pequeno então essa é a única marca de cerveja brasileira que é realmente famosa na Rússia ele ainda não sabe que eu consegui comprar mas eu já trouxe para ele vou dar em alguns dias e eu acho que ele vai ficar chocado porque você não vai nunca comprar isso na Rússia eu estou orgulhosa para caramba esse é realmente souvenir legal próxima marca também não pagou para mim nenhum centavo eu comprei cerveja do Brasil exatamente meu amigo pediu exatamente essa marca e o meu amigo que viajou para Brasil e ele amou eu também gosto né que por que não falar né tá bom então original Antártica ele pediu exatamente isso eu trouxe até duas latinhas fala nos comentários sua marca de cerveja favorita no Brasil né próxima você não vai acreditar sim você já está perguntando por que é uma história super interessante nem eu fui quem escolheu uma minha ótima amiga que ama o Brasil principalmente por causa da música brasileira ela segue no Instagram várias cantoras brasileiras e cantoras ela me falou um dia olha o Instagram das celebridades brasileiras está cheio de propaganda de uma cerveja chamada Skol mas se eu nunca nem vi nunca nem provou não sei nada traga para mim ao menos uma latinha pequena ao menos para ver e também segurar nas mãos e saber o que que é isso que pouco precisa para a felicidade para uma russa para ver ao menos uma latinha de Skol então eu trouxe para minha amiga porque ela queria por que não porque para ela segurar essa latinha na mão e mesmo como fazem as celebridades brasileiras né no Instagram nas redes sociais então imagina como ela é curiosa para alguma bebida mais forte essa vocês já viram né no meu Instagram na última semana vocês viram nos stories meus amigos provaram essa coisinha eu recomendo fortemente me seguir no Instagram porque durante dessa viagem na Rússia eu vou postar muitas coisas lá e mostrar coisas nos stories que passam rápido e eu vejo no momento e quero dividir com vocês sim principalmente nos stories então eu escolhi exatamente velho barreiro porque é muito bom para uma caipirinha pode ser vocês se vocês vão falar que tem alguma outra cachaça melhor que vocês podem recomendar eu vou receber recomendações com grande prazer realmente fala nos comentários não tem nenhum problema com crítica eu aceito tudo porque de qualquer jeito eu não tão especialista como as vocês eu posso não saber eu escolhi alguma com recomendações que eu tinha naquele momento mas sempre aceito outras sugestões outras caixas estão aqui aquelas duas lindinhas que eu recebi na minha caixa postal dos meus seguidores gente beijos super obrigada eu recebi e já estava indo para a Rússia então eu decidi pegar comigo para viver juntos com amigos para mostrar para eles e ter possibilidade para dividir essa felicidade né sabe para ter possibilidade para provar coisas novas então Matuta e Juremia vai ter um tempo bom em Moscou queridos mas quando a gente fala de cachaça não pode faltar alguma cachaça que são bem especial e diferente de todas né por favor quando você vai acabar com esse vídeo assista esse onde primeira vez na vida uma menina russa descobrir o que que é cachaça de jambu minha cara lá é tudo meu Deus é tudo e eu consegui achar mesma marca mesma cachaça para porque o sabor dessa cachaça eu já conheço eu queria agora trazer para os meus amigos e ver a mesma coisa a reação deles como eles vão reagir e ver o que eles vão falar porque não tem nada a ver assim aqui na Rússia é coisa super brasileira para mim é realmente um pedaço da cultura falando da cachaça não pode faltar uma marca da cachaça brasileira e única marca da cachaça brasileira eu acho que existe na Rússia que os russos sabem tenta adivinhar cachaça cinquenta e um essa marca também não pagou nenhum centavo mas aqui tem cinquenta e um na Rússia é super caro meu Deus do céu vou ver os preços autuais na Rússia agora meu Deus do céu cachaça cinquenta e um é zero ponto sete de litros olha para o preço em reais isso é cento e quarenta reais né eu já tenho um amigo que pediu essa latinha falando Olga eu posso salvar essa latinha e guardar comigo quando a gente vai acabar de beber as pessoas querem essa lata vazia como souvenir vocês sabem que os russos são apaixonados pelo mel agora imagina a reação de um russo para isso cachaça cinquenta e um com mel original do Brasil né com toque de limão essa garafa também está esperando a sua hora mas eu já sei que eles vai apaixonar só vou falar a verdade que eu não sei direitinho como beber cachaça nesse estilo eu preciso beber puro ou posso fazer capirinha disso porque se ela já comeu com toque de limão pode ser eu posso só misturar como gelo ou só beber como shots qual vai ser suas recomendações gente tudinho fala nos comentários eu vou ler para entender melhor outro meu amigo quem já ouviu que a cachaça no Brasil pode ser com sabores pediu alguma coisa com frutas e eu escolhi isso com tangerina e com toque de pimenta eu nunca provei esse tipo de cachaça não sei como é sabor mas eu espero que vai ser super gastoso eu acredito 100% vou dividir com vocês depois quando vou provar se ele vai dividir comigo mas acho que é taxas né taxas então meu querido pode ser shot de alegria um pouco né só para saber tudo isso é mais ingredientes naturais de verdade vocês sabem que eu sou grandona fã e realmente amante de açaí mas não tem jeito como trazer açaí para a Rússia quantas horas você vai voar açaí vai já perder a graça um pouco então eu estava pensando como dar entender ao menos um pouquinho de sabor de açaí para os russos e no mesmo tempo pode ser trazer alguma coisa super exótica do Brasil você já prometeu que não vai me chamar louca então sim eu comprei selvagem com açaí e vou falar de verdade para vocês que na Rússia também tem algum tipo de álcool com outros sabores é claro que é bem barato e que a gente não exporte para os outros países então eu estava pensando que essa coisa é bem local e pequena por que não trazer né então eu tento entender se eu mostrei tudo e não esqueci nada agora deixa likezinho e fala nos comentários o que você achou da minha lista da minha coleção fala também para mim o que mais eu poderia trazer o que seus amigos quem mora fora algumas gringas pedem geralmente do Brasil o que eles querem ou o que você já trouxe para algumas gringas fora e eles gastaram eu acho que poderia ser super interessante dividir as ideias né me segue no instagram me segue no youtube e vamos encontrar no próximo vídeo gente nisso ou nisso qual você vai escolher agora vamos ficar em contato e até a próxima beijo no coração tenha ótima semana tchau tchau